E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Criative Destruction, tá? Mas o vídeo de hoje vai ser no canal principal, tô fazendo um dual aqui com o meu camarada Everton, beleza pessoal? Vocês não vão escutar a voz dele aí, tá? Infelizmente, mas nós vamos jogar junto aí, vocês vão ver a nossa imitagem aí. É, será? Será que vamos imitar? Mas vamos lá, vamos pro jogo, pessoal. Cadê ele? Derrubou ele? Ih, opa, tem os caras aqui, ó. Tá atrás de tu? Boa, Everton. Show. Tô vendo aqui. Vê se tu mira daí. Toma. Sai pra lá, safadinha. Morreu direto. Devia ser o parceiro dele, né? Pô, quero aquela minha arma. Tem aqui, ó. Show. Show. Tem ela aqui, ó. Cadê? Pô, tava de... Tô com 15 dela aqui, ó. Deixa eu jogar ela aqui primeiro aqui. Vamos, vamos, vamos ir, vamos indo pro save. Pra não dar ruim depois. É, vai sapecando, gera. Galera, deixa o like de vocês aí. Tu viu ali alguém? Vai exterminar? Deixa eu dar uma de 12 nele. Foi tu, mano. Tão na água? Toma, parceiro. Toma já. Toma na cabeça. Aqui, aqui. Toma. Essa 12 aqui é carne de pescoço, malandro. Aqui, tem outra ali, ó. Tem outra ali, ó. Tem outra aqui embaixo, aqui, ó. Ó, já morreu. Tem outra ali, hein? Acho que tem. Ou era ela que eu tô confundindo? Caraca, já tomam matando pra caraca, hein, mano. Caraca, dei-lhe uma na testa. Fica esperto que eles tão começando a vir pra cá, tá? Ó, tem aí embaixo, aí, ó. Na esquerda, aí, ó. Já viu? Tu desceu? Tu desceu? Fala aí onde que ele tá, aí. Sapecou? Tem amigo não, ele? Vamos pro save, ô, Ever. Tem... Tem 10. Tem 10 vivos. Não quero bagulhão, não. Pô. Ah, é? Deixa eu trocar aqui pro... Vou trocar... É a Scar? Scar? Cara, eles vão pro save? Peguei. Deixa eu voltar pra minha 12 aqui, ó. Tamo bem, né? Tem 7 vivos. A gente do alto é bom porque a gente pega eles que tão subindo, o Everton. Aí, tá de longe, né? Aí, tá querendo me acertar aqui, ó. Tem um aqui embaixo, não tem? Mas tem... Mas tem... E esse que tava aqui, ó. Mas não pegou ele, não? Show, show. 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 Tem 6 vivos, hein? Vai meter a construção aqui, não? Vamos ter que subir. Vamos ter que... É. Vamos pra frente. Vamos descer porque vai dar ruim. Vai atravessar aqui? Vai atravessar aqui? Faz aquela ponte boladona aí. E aí, deve ser top, hein? Tem 2, né? Eu acho que os caras tão indo pra nossa frente. Pega o da frente, então. Eu peguei uma snipe aqui laranja, mano. Vambora, vambora que a gente vai ganhar essa parada aí. Fechou na minha cara? Fechou na minha cara? Tá cheio? Tá cheio? Ô, moleque, ficou top agora, hein? Tem um vivo, cara. Porra, a gente não pode morrer pra ele, não. Tá onde? Na esquerda? Ah, moleque! Show de bola aí. Boa, boa. Matou quanto? Vamos ver aí. Aí, galera. Top. Esse maluco joga muito. Show, show de bola. Tá bom, tá bom. Equipe de tudo grande. Vamos sair aqui, vamos ver aqui, ó. Matei 4. Caraca, 12, mano. Daí. Top. Topzeira. Valeu, valeu. Show de bola. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, ó. Essa dupla aqui tá infernal. Vai ter mais vídeos aí. Se vocês curtiram aí, deixa o like. Comenta aí. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.